Vamos resolver algumas perguntas aqui com o Fábio, vamos lá. Nilton, lutas entre Leopardo Negro e Ivan Gomes, quantas foram? Sabe, Fábio? Total não, porque existem algumas dúvidas. Eu tenho falado com a Mara bastante sobre isso daí. Tem algumas lutas que ainda nós estamos em dúvida, se aconteceu. Porque, assim, só para entender o Nilton Belon, algumas lutas eram anunciadas e algumas não ocorriam, por algum motivo ou por outro, não tinha público, o cara não conseguiu chegar, enfim. Então, não existe esse número fechado ainda. Eles fizeram diversas lutas. Eu não quero nem a Mara, eu quero esperar, inclusive, que a Mara vai publicar alguma coisa a respeito. Eu quero respeitar esse tempo dela aí. Ela está fazendo esse levantamento. No que eu posso, eu ajudo ela. Mas, enfim, foram diversas lutas. Só que, por enquanto, Mara, só para você pegar aí o fio da meada. O Nilton Belon está perguntando quantas lutas tiveram entre Ivan Gomes e o Valdemar Santana. Eu acho que, assim, não sei se você já fechou esse número, eu acho que esse número é um pouco ainda... A última vez que eu falei com você ainda não era totalmente certo. Não era certo. A biógrafa do Ivan Gomes, que é a Cléia Cordego, no livro ela relata nove lutas, mas, extraoficialmente, ela já alcançou um número até de 11. Mas, como a gente não gosta de se basear em fatos que não têm comprovação, ficaram nove lutas. Porque o problema... O problema não. O que ocorreu com o Valdemar Santana e Ivan Gomes foi com muitas lutas em diferentes pontos do Brasil. Então, tipo assim, eles andaram pelo Nordeste, faziam apresentações, lutas, entendeu? E aí nós chegamos ao número de nove lutas. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, e te fazer a pergunta aqui sobre o cartel. Então, nesse teu livro que você está fazendo, você conseguiu um... Óbvio, se não tem ali do Ivan ainda, obviamente o cartel fechado também não tem, né? Mas vai ter isso, né? Vai, vai ter. Porque o que acontece, viu, Christopher? Christopher, a gente tem muito... Tipo assim, depois da luta do Helio Gracie, que meu pai sobe, explode no Brasil, o que acontece? Ele percorre o Brasil todo, todo o Brasil todo. E aí você tem... Ele chega numa cidade que não tem nem luta ainda marcada, mas porque ele está na cidade, imediatamente acertam uma luta. Então, ele está... Eu tenho episódios que ele chega em Natal, em Rio Grande do Norte, não tinha nada feito. Ele estava por lá, mas aí aparece um cara que desafia, você está entendendo? E outro aqui, outro ali. E aí acontece a luta, quer dizer, ele ia voltar na semana que vem, já fica lá 15 dias, e aí já faz uma ou duas lutas, né? Isso acontece muito na década de 60, em Manaus, onde ele tem uma série de lutas. Em Manaus, ele tem uma série de lutas. Campeonatos de lutas. Campeonatos de lutas.